Olhou lá pra grande área, lá vem cruzamento, esticou a perna, Henrique na sequência, negueba de cabeça, desviou pra fora. Renato Augusto, tentando de novo a bola, desviou, sobrou pro Jadson, dominou, veio o goleiro da batida, na trave! Explodiu na trave direita, no bate e rebate. Você vai rever na repetição que o Jadson chuta, né? Aí a bola desvia no meio do caminho, sobra pro Jadson. Ele toca, bate no goleiro, bate nele, explode na trave e passa à frente ali do Wagner Love. É o lance pra gente ver depois com cuidado, pra ver se o Jadson não tava impedido, né? Na hora que sai o chute aqui. Tá aí o Edilson, vai tentar encarar a marcação ali, passou pelo Carlinhos, invadiu a grande área, foi pro chão, caiu, o juiz marca a pênalti! Marcação do Carlinhos, olha aí o lance, ó. Bateu, rebateu, ele vai tentando ganhar a grande área, vai pro chão, Maurício Noriega, William, foi pênalti ou não foi pênalti? Eu concordo com a marcação do pênalti, porque ele não precisa ser intencional. O Carlinhos se desequilibra na corrida, o Edilson tá na frente dele, ao se desequilibrar ele derruba o jogador que tá à frente dele. Lá vem Jadson, perninha à direita, na bola, paradinha! Gol do Corinthians! Jadson! Na marca de 15 minutos, cobrando pênalti! Bola no canto direito, Wilson acertou, hein? Wilson foi nela, quase tocou na bola! O Corinthians abre o placar na Arena Corinthians! Jadson! 1 a 0! E aí o Kleber Gladiador foi inverter o lado e errou o passe, Guilherme Arama tornou, vem pro contra-ataque, Jadson! A Wagner 9 sobrou pro Elias, defendeu o goleiro! Não, o juiz tá dando só tiro de meta, fiquei com a impressão de que o Wilson chegou a bater na bola. Veja só, foi um bate-rebate que acabou dando certo, né? O Elias saiu na cara do gol, buscou o canto esquerdo, você tá revendo. Me pareceu que o Wilson tocou na bola, a bola sai girando, né? Ao vivo, direto de Buenos Aires, pela terceira rodada das eliminatórias da América do Sul. Ih, rapaz, olha o Negeba, grande jogada, tocou pro Alain Santos, puxou a perna esquerda, batida, ele foi travado. Não, não foi não. Carlinhos, bonito corte pra cima do Love. Tentou o lançamento de direita mesmo, olha o Negeba chegando a batida! Gol do Coritiba! Carlinhos cruza de direita, que nem é a boa. Guilherme Arana tá muito aqui pra dentro da grande área, o Negeba chega nas suas costas pra destocar, tocar essa bola pra dentro do gol. Com dois minutos de segundo tempo, o Coritiba empata o jogo, Negeba, um a um, Noriega. Portanto, mesmo que o Atlético se empatar aqui hoje, se o Atlético perder do Figueirense amanhã, seriam 12 pontos de diferença. Olha a bola sobrando ali pra tentativa do Henrique Cássio, olha o Kleiber, fura na puxada. De novo o Negeba ali em cima do Guilherme Arana. Repare o Malcom chegando, grande jogada do Negeba. Vai buscar a linha de fundo, outro corte pra cima do Arana, lá vem cruzamento, a bola passa na...